Assim também já é demais Eu não consigo viver em paz Ainda existe um porém Porque, meu bem, não me meto na vida de ninguém Assim também já é demais Eu não consigo viver em paz Ainda existe um porém Porque, meu bem, não me meto na vida de ninguém Quem quer fazer de mim Papel ecrame Sem pensar no vexame Me possa ferir Oh, Deus, castiga e os infames Que falam da vida dos outros por aí Oh, Deus, castiga e os infames Que falam da vida dos outros por aí Assim também já é demais Assim também já é demais Eu não consigo viver em paz Ainda existe um porém Porque, meu bem, não me meto na vida de ninguém Fazem de mim Papel ecrame Sem pensar no vexame Quem me possa ferir Oh, Deus, castiga e os infames Que falam da vida dos outros por aí Oh, Deus, castiga e os infames Que falam da vida dos outros por aí Meu Deus Oh, Deus, castiga e os infames Que falam da vida dos outros por aí Meu Deus Oh, Deus, castiga e os infames Que falam da vida dos outros por aí